E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Alô, alô, alô! Mais uma aula, né? E hoje é um dia muito especial, né? Nós iremos estudar o componente curricular Projeto de Vida, ok? Então, sintam-se à vontade, aumente aí o volume do seu computador e do seu celular E vamos prestar atenção que hoje nós teremos um assunto muito importante Nós iremos trabalhar um pouco sobre os valores, né? Vocês sabem o que é a união, o compromisso, né? Então, nós iremos estudar um pouquinho desses valores que fazem parte do nosso dia a dia, né? E que contribuem na nossa formação pessoal, que contribuem no vínculo com os nossos familiares, com os nossos amigos, né? Então, sem esses valores, não tem como construir uma boa relação, né? Uma amizade, um carinho entre as pessoas, um respeito, né? Então, tem que prevalecer os valores morais E isso faz parte do nosso dia a dia E nós precisamos colocar em prática, se não todos, mas alguns deles Então, preste atenção Ajeite aí o seu lugarzinho, né? Ajeite E vamos prestar atenção na nossa videoaula Projeto de Vida Então, vamos abrir aqui Eu vou abrir aqui Às vezes a professora se atrapalha toda, né? Mas tudo bem, faz parte F5 aí, né? O que são valores morais? Então, o que é essa questão dos valores morais? É ter boas atitudes, boas ações, né? É saber conviver com as pessoas Construir um bom relacionamento, né? Eu tô dizendo um relacionamento entre família, escola, né? Amigos Pautado nesses valores, né? Então, não adianta a gente construir uma amizade Se nessa amizade não tem respeito, não tem compromisso, não tem união E aí, quando você, né? Quando você estava na sala de aula Que você ia desenvolver uma atividade com seu coleguinha Que chamava pra fazer em dupla Então, se você não tiver a união pra desenvolver aquela atividade O companheirismo, o compromisso Se não tiver esses valores morais Não tem como ter um bom relacionamento Um bom relacionamento, né? Um vínculo saudável Pautado nos Preceitos Pautados nas Características mais importantes Do indivíduo, ok? Então, primeiro Valor Hoje nós temos um pouco Não sei se vocês estão escutando o barulho dos gatos, né? Eu já fiz de tudo Mas eles não querem ir embora Mas espero que não esteja atrapalhando aí Então, voltando aqui ao nosso assunto Trabalhar valores morais É trabalhar O bom relacionamento dentro de uma sociedade O bom relacionamento O bom vínculo Entre Nós, seres humanos Entre amigos Entre família Entre pessoas que Amamos O primeiro valor moral Que nós precisamos colocar em prática Eu disse a vocês Se a gente não coloca todos Mas pelo menos alguns Que eles farão a diferença Na nossa vida No dia a dia Colocando um desses valores morais Faz muita diferença Então, primeiro O que é respeito? Todo mundo sabe E conhece a palavra respeito Ou não Então, vamos prestar atenção aqui Na sua origem Em latim A palavra respeito significa Olhar outra vez O respeito é um dos valores Mais importantes do ser humano E tem grande importância Na interação social Então, se você não respeitar O colega O amigo O pai A mãe Você não vai ter uma interação social Você não vai conseguir Se dar bem O respeito impede Que uma pessoa Tenha atitudes reprováveis Em relação a outra E aí eu trago aqui Uma imagem De uma senhora Eu acho que aí Deve ser alguma enfermeira Alguém que Esteja acompanhando Essa senhora E mostra Essa relação De respeito Ok Entre duas pessoas Então Precisamos Colocar Esse valor moral No nosso dia a dia Nas nossas atividades Com os nossos amigos Com os nossos familiares Com os nossos colegas Para que possamos Viver em harmonia Para que possamos Ter uma interação social Saudável Através do respeito Compreenderam? Vamos agora Ao segundo valor moral Que é a questão Do compromisso E aí eu trago aqui A imagem E o significado Para vocês prestarem atenção Não importa o peso Da situação Mas se você É comprometido Com aquilo Você consegue desenvolver Então Nessa imagem Mostra o que? Três pessoas Aí é uma lâmpada Na verdade É uma ideia Uma lâmpada Uma ideia E Que é De peso Mas com o compromisso Dessas pessoas Envolvidas Elas conseguem Deslocar Do baixo Para as áreas Mais altas Aí Então Ter um compromisso Moral Significa que a pessoa Deve respeitar Determinados princípios De amoralidade Comportamentos Estabelecidos No meio Onde vive E que deve Seguir esses preceitos Pois está comprometida Com a sociedade Então Mesmo que essa ideia Mesmo que Essa lâmpada Esteja pesada Mas o comprometimento Faz com que essas pessoas Consigam desenvolver Consigam deslocar Essa lâmpada Muito pesada De um local Para outro Essa ideia De um local Para outro Porque elas têm Comprometimento Elas estão comprometidas Com isso aí Alguma ideia Está surgindo Algo que precisa Ser mudado E que precisa ser Deslocado de um local Para outro O diálogo Se refere a uma conversa Entre duas ou mais pessoas É provavelmente A forma mais natural De comunicação Ok? Dialogamos Por vários motivos Por uma necessidade vital Para conhecermos Nossas ideias E perturbações E ao mesmo tempo Para colocarmos Em contato Com os demais Tudo isso Fazemos de maneira Espontânea Como mostra a expressão Natural da linguagem Né? Então o diálogo A conversa Né? E como vocês podem Observar aí Na imagem Uma mesa Com homens e mulheres Reunidos Provavelmente Ocorrendo um diálogo Ocorrendo uma conversa Uma interação Né? Uma comunicação Algo natural Que nós fazemos Diariamente Então quando eu estou Aqui É... Quando eu estou aqui Explicando para vocês Eu estou me comunicando Eu estou dialogando Com vocês Sobre determinado assunto Aqui é um diálogo Né? É ativo Onde tem muitas pessoas Reunidas Né? E as pessoas se reúnem Por quê? Por diferentes motivos Por diferentes necessidades Né? É... Sejam para se conhecer Sejam para discutir Alguma ideia Seja para colocar Algum projeto Em ação Seja para definir As características Do projeto Né? Então tudo isso Acontece de maneira Espontânea A comunicação O diálogo Então Se você tem Um vínculo com alguém Né? Sei lá Um amiguinho aí Um amiguinha E aí vocês acabam Entrando em conflito Cada um fecha aí A sua cara E vai para casa Né? Mas Ficam se perguntando Por que fulano Ficou estranho comigo? Ah, mas eu não vou dar o braço A você não Vou ser orgulhoso Eu não vou não lá E aí Fica a situação Mas quando alguém Né? Chega para conversar E explicar Os reais motivos Já muda Né? O comportamento Então O diálogo A conversa Ela é conveniente Em todas as situações Desde as situações Mais espontâneas Mais naturais Até os conflitos maiores Né? Então muitos dos problemas Né? Muitos dos crimes Né? É... Foram evitados Através de uma conversa Através de um diálogo Olha a importância Da comunicação Comunicar É expressar Algo que você Quer dizer Que o outro Não escutou Que o outro Não sabe Né? Não é só você falar Não é só você ter uma conversa Natural Entre vocês Entre seus coleguinhas Mas Né? Dentro da sua casa Aí se você ficar chateado Você pode estar conversando Para estar explicando Os motivos Né? Colocando a sua necessidade Enfim A conversa Ela é muito importante Então o diálogo Se faz presente Dentro dos preceitos Dos valores morais Com uma boa conversa Tudo se resolve Eu acho que vocês compreenderam Né? Será que eu me atrapalhei Na explicação? Espero que sim União Né? É também uma Ligação Ou combinação De esforços E de pensamentos A união Faz a força Né? Então quando nós Estamos comprometidos Quando tem um diálogo E quando tem uma União Entre as pessoas Tudo flui Tudo acontece Né? Então a união É uma ligação Ou combinação De esforços De pensamentos Ser unido A alguém Não significa apenas Estar ao lado Dessa pessoa Os momentos bons E felizes E sim Estar junto Em qualquer momento Seja ruim ou bom Um dos símbolos Da união É a aliança Então a união Faz a força Se nós estamos Comprometidos Nós conseguiremos Desenvolver Um projeto A ação Tudo Então basta ter União E se você for desunido Com seus coleguinhas Você consegue desenvolver Um trabalho legal? Não Se o trabalho For em dupla E você não for unido Você quiser de um jeito Ele quer de outro Vai sair um bom trabalho? Não vai Porque vocês não estão unidos Unidos Melhor dizendo Vocês não estão unidos Né? Se não há união Se não há conversa Se não há comprometimento Nada Acontece E o dinamismo O que é isso Dinamismo? É o conjunto De forças Que move E anima O ser Né? Deixa uma pessoa Ativa Disposta Vai mover Então nós podemos ver Quatro pessoas Cada um Com uma forma geométrica Temos aí os quadrados Na verdade os cubos E a esfera E o círculo E cada um Com o seu peso Você vai empurrando Né? Mas essas pessoas Elas estão movidas A um único propósito Né? Colocar isso pra frente Pra chegar Né? Lá E Atravessar A linha de chegada Né? Então se você não tiver movido Se você não tiver força Se você não tiver entusiasmo Você não vai Não vai ser dinâmico Né? Então você precisa ir O que é que você precisa Pra passar de ano? Você precisa estudar E qual é a forma Que nós estamos estudando? Através da videoaula Entenderam? Então você precisa ter Esse dinamismo Você precisa estar movido Não eu vou estudar A única forma Que eu tenho que estudar É através Da videoaula E ela tá Contribuindo muito Então eu vou estudar Eu vou desenvolver As atividades Porque eu preciso Passar de ano No final do ano Né? Então você precisa estar Ativo Ok? Então quais valores Desses você Quer que esteja presente Em sua vida? Esqueci de colocar o R Registre aqui Os valores Que você mais usa No dia a dia Né? Então olha Quando eu botei aqui É pra colocar o R Eu esqueci de colocar Eu esqueci de colocar Mas já estou Corrigindo aqui Então quais valores Desses você Quer que esteja presente Em sua vida? Você vai registrar aqui A união O compromisso O dinamismo Né? O que é que você quer? Quais Você acredita que Sejam mais importantes? Se você não Praticar todos Se você não tiver todos Mas pelo menos Coloque alguns Né? O respeito Né? Então Você vai registrar Aí No seu caderno Essa atividade Sobre esses valores Que você quer Que esteja na sua vida Eu quero respeito Eu quero dinamismo Eu quero a união Eu quero compromisso Né? Eu quero que todos eles Estejam reunidos Para que eu possa Ter sucesso Na minha vida Né? Para que eu possa Passar no final Para que eu possa Passar no final do ano Né? Então Um estudo Depende do comprometimento Né? Da união de pais Professores e família É... Do seu dinamismo Você tem que estar ativo Você tem que estar motivado Né? Então O respeito Que deve ter Sobre as pessoas Sobre a sua casa Sobre os seus amigos Né? Então É um conjunto De valores Importantes Que Nos faz Mais É... Cidadãos Né? Nós somos cidadãos Ativos Dentro de uma sociedade Nós precisamos Ter valores Para cumprir E ter sucesso Nas nossas metas Ok? Então Você vai registrar aqui Aquele valor Que você mais usa No dia a dia Por exemplo Você No dia a dia Você está usando O respeito A família Entre os amigos Você está tendo Comprometimento Com as videoaulas Você está assistindo Você está desenvolvendo As atividades Você está sendo dinâmico Né? Está ativo E o compromisso E o respeito Né? Então você vai analisar Aquele valor Que você Está utilizando Mais no seu dia a dia Ok? Espero que eu tenha sido Clara Que esse diálogo Que essa comunicação Chegue com você Chegue até você Para lhe incentivar Né? E esclarecer Coisas que você Tinha dúvidas Anteriormente Né? Será que realmente Vocês entenderam Esses valores morais? Eu particularmente Quero todos Né? Mas nem sempre Cumprimos todos os valores Mas temos que Usar Né? Todos os dias Respeito O compromisso O diálogo Né? A comunicação Enfim Todos esses valores morais Que nos tornarão É... Seres mais conscientes Cidadãos mais ativos Né? E conquistaremos Os nossos Né? E vocês conquistarão Os seus objetivos Vai chegar A meta E ao seu sucesso Ok? Um forte beijo Um forte abraço Espero que vocês É... Estejam realmente Compreendendo As aulas da professora Marbene Tudo é feito Com muito carinho Dedicação É muita dedicação Mesmo Né? Então um beijo Até a nossa próxima aula Tchau